Eu avisei a Hugo que se ele dormisse, eu vou derrubar um copo de água na cara dele. Então, aguardem, porque eu vou derrubar um copo na cara dele, porque ele vai dormir. Ele não quis passear comigo. Então, só aguardem, tá bom? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Estão avisados. Eu não avisei pra você, Hugo? Hugo? Eu não te avisei? É, é, é. Então tá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.